Olá galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês galera mais um vídeo de Heavy Red, é isso mesmo Então mano, já faz o que vocês fazem, me inscreva no canal se você não é inscrito, mete aquele dedão no like daquele modelo E hoje mano, estou mostrando pra vocês aqui o nosso azulinho, que eu não sei se é azulão, se é só dózinho Eu não sei como é que vai ser o nome desse aqui, deixe nos comentários abaixo qual vai ser o nome dele Ele está com as mesmas potências que o nosso antigo xodozinho, com 992 de HP Só que ele está demorando um pouco mais né galera, pra arrancar E o Bruno Eduardo comentou no último vídeo aqui, falando que a caixa de câmbio tem que estar com rátio um pouco mais baixo Muito obrigado pelo seu comentário É, eu, teve outros comentários também, que falaram relacionados a esse tipo de problema E eu vou estar mandando um salve pra vocês mano, muito obrigado mesmo por estar mandando esse tipo de comentário É, o, eu vou ler mais alguns aqui ó, o Rod Gamer né, me avisou que o título estava errado O Bruno Eduardo, que me deu essa ideia, teve muito mais gente que me deu mais dica Mas, deixa pra uma próxima, eu vou estar mandando um salve pra todo mundo aí que comentar nesse vídeo, beleza? Gente, olha só, o Bruno Eduardo falou assim mano, que o diferencial tem que estar com rátio baixo Esse aqui é um tração traseira RW210 Eu vou tirar ele aqui, deixa eu tirar os, vou remover o driver shift dele Vou remover o all shift também né mano, remover tudo aqui E o problema é o diferencial, todo mundo falou pra mim que o problema era o diferencial, que o diferencial andava mais Achei um diferencial aqui mano, de Magura novo E ele está 2.2 de rátio, 4x4, 25kg Ele pesa um pouco mais, mas em compensação parece ser melhor né Vou estar testando essa opção que a galera falou aí Ó, R4 né, é um R4 2.2 Beleza, bora instalar ele Ele vai fazer uma tração louca aqui né Ele está com o driver shift de Valeal Mas em compensação parece que o bicho vai andar melhor Então bora instalar o all shift aqui do Valeal mesmo Eu acho que vai se desgastar um pouco mais Pelo fato de, de vai faltar né Eu acho que vai faltar Deixa eu ver se eu consigo comprar um all shift aqui All shift Aqui, achei um all shift venérico 2W No caso ele só vai servir para aqui para frente mesmo Porque já temos ali É genérico viu galera Mas eu acho que vai compensar Vamos dar uma ligada no carro aqui Eu acho que ficou bom hein mano Colocamos aqui um diferencial um pouco mais curto né É, e eu acho que vai andar demais da conta Eu acho que agora vai dar uma melhorada O, o nosso, o nosso gearbox né Que é o, a caixa de marcha Tá com 4 velocidades 0.5 segundos mano É, deixa eu ver se eu acho um diferencial melhor aqui Ó, diferencial não Gearbox né mano, foi mal Ó, 0.5 também, 0.5 Hum Deixa eu ver aqui ó 0.8 Deixa eu ver se, não Esse aqui não é gearbox Esse aqui já foi vendido É mano, tá difícil achar Ó, 0.8 Eu acho que o melhor é o 0.5 né mano 0.5 Esse é 1.0 0.5 50 quilos 0.5 4 shift Deixa eu ver qual que é o nosso Pra gente fazer uma coisa bem bacana E muito bem feita né velho 0.5 50 quilos É, eu acho que agora vai resolver os nossos problemas Vou ver se eu consigo trocar também mano As rodas Ah, deixa eu ver aqui ó 235.17 Aqui é 215.17 Nossa Eu tô precisando colocar um Algo um pouco mais off-road aqui, tá ligado Se eu tivesse Não, eu não vou mexer com off-road nesse aqui não Pelo fato da gente ter que Começar a trampar, tá ligado A gente vai ter que começar a trampar E eu não vou desfazer do nosso azulinho aqui Eu não vou desfazer do azulinho Eu vou deixar o xodózinho aqui Eu não sei se vai ser xodózinho Se é azulinho mano Deixa nos comentários Se vai ser azulinho Ou se vai ser xodózinho O JP Silva Falou que ia ser azulinho Mas eu não sei se vai ser Então vambora Ó Eu acho que deu uma melhorada Bastante aqui No que a gente tá precisando Aqui ainda não está funcionando Tá vendo, vocês perceberam Eu fui no último episódio com ele Se você não viu Vou deixar um card aqui Da playlist inteira De Heavy Wed E vamos lá mano Vamos lá Vamos dar uma volta com ele Pra ver como que ficou Com o diferencial um pouco mais novo Né mano O nosso amigo Bruno Eduardo Deu a moral aí De ele ser um pouco mais novo Vamos ver É Ele tá respondendo Bem mais rápido Viu mano Nossa senhora O bicho tá chegando A cento O bicho tá chegando A cento Quarenta Ele tá chegando Que isso mano Olha Tá vai rodar Vai rodar Mano O diferencial faz toda a diferença Muito obrigado Viu Ô Bruno Eduardo Tu mandou muito bem mano Olha De primeira mano De segunda Ele vai ser Rolou Eu acho que agora Dá pra gente ir lá Naquela pista Hein velho Eu acho que agora Dá pra gente começar A brincar Diferente Eu acho que é por isso Que eu perdi o xodózinho Assim como diz um outro Um outro escrito Nosso aí Que eu perdi o xodózinho Por culpa disso Bora voltar pra garagem Então mano E bora correr Nessa corrida aqui Pra gente ver Se a gente aguenta Agora Né Vamos colocar um trial Mesmo Deixa eu ver Trial Vamos tentar um silver Mano Bora tentar um silver E ver se a gente consegue Mano O bicho tá arrancando É demais O bicho tá arrancando É muito Nem o táxi Tava bom Mano O suficiente Ai mano Entrei pra dentro Da praça Ai bati Ah Olha mano A velocidade A gente já pegou Trinta e sete segundos A gente não conseguia Nem o bronze A gente não conseguiu Nem o bronze aqui Tá ligado E já fizemos Uma diferença O pior que eu Bati o O xodózinho Pior que eu Dei mole nele aqui Nossa Vamos ver Vamos ver É isso mesmo É o diferencial Mesmo A diferença Desse carro Esse aqui Vai vingar Mano O xodó Esse aqui Vai vingar Nós vamos fazer Esse aqui Vingar O xodó 1 Nós vamos fazer Ele vingar Olha ele 35 segundos Mano Eu consegui Se ele tivesse Com o pneu Melhor Se ele tivesse Com o pneu Melhor Eu tinha Eu tinha colocado Eu tinha colocado Ele melhor Eu acho Que eu conseguia Mais Mais É Mais Tempo Menos Tempo Tá ligado Olha mano Como é que esse bicho Tá andando Tá doido O negócio 4x4 O diferencial 4x4 É outra coisa Essa pista Ela é um pouco Diferente Tá ligado Mas eu acho Que deu certo Nossa mano 33 Chegamos a 33 Segundos Eu acho Que dá pra resolver Isso aqui um pouco mais Ó Abrimos agora A próxima corrida Mas o que vocês acham Bora lá vingar Eu acho que Mas pra vingar A gente vai ter que colocar Os pneus off road Né velho Esse é que é o problema Porque desse jeito Que tá o pneu aqui Não funciona Nossa Deu uma arrebentada Na lataria Chegou Doer o rins Ô louco Pera aí Vamos aqui Dar um martelinho Aqui Beleza Tá novo Tá novo Tá sujo Mas tá novo É nosso Tá sujo Mas é meu Né É a vida Vamos aqui Mano Eu tô com medo De ir lá E perder esse aqui De boa mesmo Bora dar mais um Bora dar mais Bora entrar mais uma corrida aqui Pra gente ver Como que ele tá se saindo Porque Se ele não tiver bom No off road Nem adianta Tá ligado Bora apostar 2 mil conto Logo de uma vez Porque se ele não tiver Filé no off road Mano A gente já A gente já Nem vai lá Tá ligado Nossa mano A gente passou Foi tipo assim A gente passou Foi geral mesmo Você não tá entendendo O bicho tá O bicho tá pegando Uma Uma arrancada É fora do normal Gente Valeu mesmo Valeu mesmo Tu mandou muito Nessa parada Do diferencial Gente Sabadão Sabadão Eu vou fazer uma parada E eu preciso Que vocês estejam Lá no meu instagram Que só quem vai Tá lá no meu instagram Vai ver A gente vai andar Com o carro Muito louco E é na vida real Meu irmão Não vai ser muito Eu vou fazer um vlog Tá ligado Mas vai ser na vida real O bagulho vai ficar Muito louco E velho A gente vai ganhar Aqui bem tranquilo Mesmo Olha E ele tá fazendo Um drift Bem louco Mesmo Por ser Pneu slick Tá ligado Nossa senhora Esse carro tá atingindo 180 Você não tá entendendo O bagulho Ficou louco Valeu Bruno Eduardo Então mano Tô muito pronto mesmo Tomando demais Primeirão Tranquilo Suave Tá ligado Vamos dar um continue Aqui E bora lá Pra garagem Gente Mano Esse carro ficou muito bom Só que ele precisa De uns pneus Infelizmente Eu não tenho pneu Ó Eu tenho um pneu slick Aqui Não Tenho um pneu off-road Aqui Só que eu não sei Se funciona nessa roda Essa roda é aro 20 Eu acho Vamos tentar aqui Arrumar um jeito Não É a 18 Fraga Bora remover Essas rodas aqui Bora remover Essas rodas Bora tentar colocar Uns pneus off-road Aqui Pra ver se a gente consegue Troquei os pneus Troquei o pneu não Bora aqui Entrar aqui Pra ver se a gente Bem que eu podia achar Já o kit completo Ó 235,17 235,17 Ó Street Tures É pista 215,215,217 215,225,27 Eu tenho que achar umas rodas 60,17 60 Ou 60 É 60 ou 225 Deixa eu ver se eu acho uma roda aqui 235, mano Eita, velho Pra achar uma roda Pra gente deixar ele do jeito que dá, hein, velho Off-road Ó Sessenta, duzentos e vinte e cinco Tires, não, é Pneu Eita, mano Slick Não, slick eu não quero Tires, rings, rings É, mano, eu não sei o que eu vou fazer aqui não Vai ser complicado A gente tem que arrumar Alguma coisa pro azulão aqui De boa mesmo E eu não tô achando Os pneus certos, tá ligado Eu tenho, eu comprei Um monte de coisa aqui pra tentar Colocar e eu não consegui Tá ligado Vamos fazer assim, ó, vamos aqui Rins É, vamos instalar essas aqui primeiro Que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que eu tenho Mano, pra gente vender E fazer um dinheiro aqui pra Pra conseguir Pra conseguir uns pneus melhores Alguma coisa mais interessante, pera aí Ó, deixa eu pegar Colocar aqui, beleza É 18 Isso aqui, beleza Se é 18 Filé Colocamos aqui Vamos ver se a gente compra um off-road Aqui Pra gente arrancar os pneus Do jeito que tá Ó, eu vou conseguir Achar um off-road aqui, ó Nano Nano especial, mano Nano especial 9.680 4x4 Gigum Tá, mano Vai ser difícil isso aqui, hein 9.800 Deixa Eu vou Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou comprar Esse Nano Ó Compramos um Nano, né Deixa o Zulão aí Deixa o Zulãozinho aí De boa Os pneus parecem estar bons 294 Só que os pneus Tá ótimo Ótimo Melhor ainda Vamos levantar ele aqui Tá tudo good, né Se a gente Tá good Vamos remover Eu não vou ficar com ele, viu, gente É só pra arrancar os pneus Que a gente tá precisando Aqui, ó Pneu com roda e tudo Tem uma roda aqui Que tá com problema Mas tá bom Já Já é um adianto Remove Vou remover o restante Que aí a gente vai vender Pra ganhar um dinheiro a mais Tá ligado Eu tô ligado Que isso aqui dá um dinheiro Bom, menino Ô Eu vou ver se eu consigo também Trocar o O O Temostático Não, mano Vou ver se eu consigo trocar o Como é que chama, su A O painel Da frente Fraga Ó Tá com 4.25 Esse aqui de rátio, velho E é um 4x4 também Chega da dó, né Mas vamos remover também Beleza Removemos, mano Vou vender só a lataria Vai dar 830 Deixa eu colocar aqui Aqueles outros pneus aqui Deixa eu ver aqui Os pneus é o É esse aqui Ah, mano Eu já tô com roda nova Então, peraí Deixa eu vender um V8 aqui, ó Vou dar um fixo E vou vender pro 6.000 Deixa eu ver aqui, ó Gearbox Vou vender também Diferencial 4.25 Vou vender Sai vendendo tudo, mano Pra Deathboard, ó Nano É pro Nano, né Mas tá Tá feio Não tá bom, não Então eu vou vender também Bateria Vou vender Vou vender o radiador Deixa eu ver aqui Eu acho que vai dar certo Isso aqui que eu tô pensando Porque eu tenho as rodas novas E tenho pneus novos Aqui também, gente Então Eu acho que dá um dinheiro, ó Só tem uma roda aqui Que tá com problema Só que eu tenho o restante Que tá ótima Então Vamos ter que arrumar um jeito Deixa eu vender isso aqui também Tá quebrado Mas tá bom Levantamos aqui o carro Deixa eu levantar aqui Vamos tirar essas rodas nossas Nossa, mano Vai virar um xodozinho De upgrade, hein, velho Nossa Vai ficar muito bom, mano Vai ficar muito bom mesmo Deixa eu ver aqui Apt Não, não é as 18 É as 17 Com pneu 250 e 18 Ó Eu vou colocar essas rodas, gente Mas Quem não gosta Vocês podem ficar despreocupados Que eu vou tirar É só pra gente ganhar um pouco mais de dinheiro E eu comprar um off-road mesmo E deixar esse aqui só pra arrancada Porque querendo ou não Aqui vai dar problema, mano A gente vai dar muito problema com isso aqui Ó Não instala esse aqui Pera aí Uai, mano Rins 17 Aqui tá com pneu Nossa, mano Esse negócio Esse negócio vai andar demais, mano Bad Tem uma roda aqui Que tá quebrada, galera Então eu vou remover o pneu Vou remover o pneu Vou colocar uma roda nova Com esse pneu Aqui, ó Não, não é esse New, new, new Broken, broken 17 Que é o good Esse aqui Isso Aqui, ó Vamos colocar, então 17 Aê, parceiro Eu coloquei uma nova E duas usadas O bom é que a gente já vai ter A gente já vai ter O que conseguir aqui Tá ligado? Deixa eu dar uma lavada nele, mano Pra gente Não lavar Ah, tá sujo ainda o bagulho Mas tá bom Mas tá bom Pelo menos uma roda Tá nova, né, mano Pelo menos uma A gente já deu aquele upgrade Vamos ver como é que ele tá se saindo na pista, mano Pera aí Tá de terceira Mano Mesmo com o pneu Eita, velho Mesmo com o pneu Eu Isso aqui eu acho que eu vou precisar colocar Além do pneu Eu vou ter que trocar a suspensão Então eu acho que não vai compensar É mais fácil comprar um off-road mesmo E deixar esse aqui do jeito que tá Pera aí Vamos Vamos dar essa moral então Vamos dar removida aqui Vamos deixar do jeito que tava Pra gente não depois Ah, mano Não mexer, tá ligado? Já temos umas rodinhas Já temos uns negocinhos Que temos 10 mil contos Deixa eu colocar os pneus novos aqui, velho Nossa Ele ainda vai continuar Quebrando muito, né, mano Batendo Que é foda Vamos deixar os ulãozinhos do jeito que tá, mano Aqui Install Não Ó, meu Deus do céu Toda vez eu clico no negócio errado, velho Aqui Install Galera Eu vou deixar nossos ulãozinhos do jeito que tá Eu quero agradecer aí Novamente o Bruno Eduardo De ter falado da caixa diferencial Deve ter muitas outras pessoas que devem ter falado Mas Muito obrigado mesmo A todos vocês E O carro melhorou mesmo O xodózinho tá andando Daquele modelo Pelo xodózinho não, né Que agora é azulãozinho, né, mano Que agora é azulãozinho Então, gente Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Amanhã eu já vou começar A pegar uns racha Com Com o nosso novo carro Eu quero aí que vocês colocam nos comentários Se vai ser xodózinho Ou se vai ser azulãozinho Porque aí vocês já falam pra nós Porque esse aqui Eu não vou desperdiçar ele Não vou vender ele Mas pra seu ninguém Não vou fazer mais nada Agora É rumo a panania Vou comprar todos os carros Panania Jigum Vou comprar o Anja Vou comprar todos, beleza? Mas a gente vai continuar com esse aqui até o final Beleza? Um abração pra vocês Então, mano Fiquem com Deus Um grande abraço Se vocês Compartilhem esse vídeo Deixem o like Tamo junto E é nóis Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês